Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez estou de volta com o Graveyard Keeper, que é esse jogo aqui que vocês estão vendo o nome aqui dele, olha só. Esse aqui galera é um jogo onde você incorpora um coveiro, né? Basicamente vocês vão estar vendo aqui a história, mas tipo assim, basicamente você morre e você vem para esse mundo aqui, né? Você sai do mundo moderno e quando você morre você vem para esse mundo medieval aqui onde você tem a missão de ser um coveiro, você cuida de um cemitério e de uma igreja, tá? Então eu quero trazer a série aqui desse jogo e espero que vocês gostem, beleza? Vamos acompanhar passo a passo, beleza? Pegar cada história, não vamos deixar escapar nada para vocês verem como que é interessante esse jogo aqui, beleza? Então vamos lá clicar aqui em jogar. A gente tem um save aqui, esse aqui é o meu save galera, principal, beleza? Inclusive, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Vou mostrar para vocês que depois a gente vai começar um novo save e vocês vão ver como que é. Eu quero mostrar o meu save para vocês, tá? De como que fica o jogo, tá? Então, tá aqui ó. Isso aqui é a nossa casa, aqui na cama a gente dorme e salva o jogo, tá? Aí tem uns baús aqui, eu já tenho muita coisa aqui galera, ó. Aqui também, aqui na mesa aqui onde você faz comida, tudo for relacionado à receita, que é o fogareiro aqui, onde você faz diversas coisas também. Aqui temos, ó lá, vocês estão vendo aqui, andando aqui, ó. O que vocês estão imaginando que isso aqui é? Isso aqui é um zumbi, mano. É um zumbi, imagino que vocês já devem ter deduzido, né, que isso aqui é um zumbi. O que acontece? A gente é um couveiro, os corpos vão chegando e a gente vai tratando esses corpos. O que a gente pode fazer aqui no jogo? A gente pode fazer zumbis e esses zumbis eles trabalham para a gente, né? Olha que curioso, mano. Olha só que legal isso aqui, ó. Aqui na frente da nossa casa, a gente tem uma parte onde a gente coloca as nossas ferramentas, né? Por exemplo, isso aqui é um depósito de toras de madeira, depósito de pedras, né? De mármore e de pedras normais ali. E tem também um depósito de ferro aqui atrás, ó. Isso aqui tudo a gente coloca, ó. Depósito de mármore e mais outro depósito de madeira. E quem coleta essas madeiras? No início é a gente que faz toda a questão de mão de obra, assim, de pegar todo recurso que você precisa. No início é a gente que faz, vocês vão estar vendo nos próximos vídeos. Mas conforme você vai evoluindo, que você vai conseguindo fazer os zumbis, os zumbis eles vão trabalhando para você. Por exemplo, você coloca zumbi para pegar madeira, coloca zumbi para minerar e isso você vai mesmo só, só vendo os recursos mesmo. Eles vão fazendo todo o serviço pesado para vocês, beleza? Então, isso aqui são baús, ó. Tem um monte de coisa aqui. Isso aqui são fornos, onde você forja, ferro, essas paradas assim. Cada ferramenta dessa aqui, ela tem uma, ela fabrica, né? Determinados itens. Essa aqui, por exemplo, faz umas tábuas, algumas coisas aqui, ó. Armadura também. Algumas coisas que a gente pode estar usando aqui. Beleza, pessoal? Aqui a gente coleta água. Aqui é a fazenda, olha só. A fazenda é não... É, como é que se diz? Olha aqui, isso aqui é um... Vocês viram aparecendo um corpinho aqui? Isso aqui é avisando que chegou um corpo lá no necrotério lá. Vou mostrar aqui para vocês como que o corpo chega, ó. Tá vendo esse burro aqui, ó? É ele que leva os corpos. Ele vai lá, coloca o corpo lá na frente do necrotério. Aí ele vai embora. Aqui é a fazenda, né? Eu mostrei para vocês, olha lá. São os zumbis ali. Onde a gente coloca os zumbis também para ir plantando também. Aí o que acontece, galera? É, no início, a gente faz o trabalho manual. A gente não tem essa vantagem de ter os zumbis, né? Aqui é o nosso amigo caveirinho aqui, ó. Que a gente... É o Gary, o nome dele, olha lá. Ele é o nosso camponheiro aí. E temos dois corpos aqui, mano. Olha aqui, galera, ó. Aí tem as mesas aqui, né? Cada mesa com suas funções aqui de alquimia, né? Aí a gente clica o E. A gente consegue... Mas o objetivo, basicamente, galera, assim, como a gente tem que enterrar os corpos, a gente pode cremar também. Mas como a gente cuida do cemitério e tem que melhorar a qualidade do cemitério, coisa que eu vou explicar para vocês, temos aqui a qualidade de cada corpo, né? Isso aqui, ó. As caveirinhas brancas significam coisas boas que essa pessoa fez. E as caveirinhas vermelhas significam coisas ruins. Quando você enterra... Quanto mais caveirinhas brancas você tiver, você enterrar lá no seu cemitério, mais pontuação lá o seu cemitério vai ter, entendeu? Então, não é bom você enterrar um corpo que não tem nenhuma caveirinha ou tem muito vermelho e poucas brancas. Vocês estão entendendo? E tudo isso aqui a gente remove, ó. A gente remove aqui, ó. Por exemplo, o sangue a gente usa para fazer o suco de zumbi, que o suco de zumbi a gente usa para... Como é que se diz? A gente usa ele para ressuscitar os zumbis, né? É aqui que a gente ressuscita eles, ó. Pior que eu não tenho nem suco de zumbi para poder demonstrar para vocês aqui, beleza? Pessoal, eu estou explicando mais ou menos como que funciona, sem dar spoiler e da história, beleza? Sem dar spoiler. Eu só estou mostrando mais ou menos. Eu só estou mostrando a ideia do jogo, tá? Ok. Isso aqui é a nossa parte de alquimia. São mesas também que a gente vai liberando conforme a gente vai avançando. Aqui, ó. Deixa eu apertar o ESC. Que aqui a gente tem a nossa... Nossa árvore de tecnologias, olha só. Primeira parte aqui é a anatomia e alquimia. A anatomia é onde mexe com parte do corpo humano, né? A alquimia são coisas... Como é que eu ia dizer? São poções, injeções, essas coisas assim que envolvem alquimia mesmo, né? Tem a parte de teologia, que é a parte da igreja lá, né? A gente vai melhorando aqui também. Do cemitério também envolve teologia. Tem a parte de escrita, de livros aqui, ó. Que você vai desenvolvendo outras áreas também importantes aqui para você progredir no game. Aí tem a parte de agricultura e natureza, né? Olha só. Aqui você coloca os zumbis. É aqui que você libera para os zumbis poder trabalhar para você, ó. Tá vendo só? Tem fertilizantes aqui onde você melhora as suas colheitas e tal. Parte de metalúrgica aqui onde você faz ferramentas, itens, né? Que envolvem a metalúrgica aqui, ó. Armadura. Tem orações também, né? Que você ora na igreja lá e tal. Para isso aqui, né? Para a questão da metalúrgica aqui. Eu não sei exatamente o efeito, mas explica tudo, tá? Tem aqui a construção, né? Que é as coisas de construção aqui. Que você libera também. Você pode até colocar os zumbis também para trabalhar para você ir lá. E tem a culinária. A culinária aqui, conforme tu for avançando, conhecendo os NPCs, você vai liberando. Eu ainda não liberei tudo, vocês estão vendo? Olha só. Eu não liberei tudo ainda no meu save pessoal, né? Aí que temos o mapa, ó. O mapa, tá vendo? Aqui é a nossa casa. Aqui é a horta. Aqui é o necrotério. E aqui é o cemitério, tá? Aqui é o pântano. Aqui em cima tem uma floresta. Aqui tem um acampamento lá de refugiados. Que é uma coisa que vem junto com a DLC que a gente tem que cuidar lá do acampamento. Aqui é o Morro da Bruxa, né? Aqui que tem um portal. Como eu falei para vocês, sem dar spoiler. O nosso pessoal, ele morreu. Ele veio para cá. E o objetivo dele é poder ligar o portal para poder voltar para a família dele, tá? Esse aí eu estou falando sem dar spoiler. Aqui é a fazenda. Tem missões para fazer lá também. Aqui é a aldeia. Aqui temos umas coisas aqui também. O acampamento, o farol. E tem o tal do povoado também. O povoado eu nunca fui, cara. Eu nunca nem sei nem como é que vai para lá, né? Eu estou avançando, progredindo aqui. E vamos ver, né, mano? E beleza. Aqui são os NPCs. Todos os NPCs que você conhece, galera. Eles vão aparecer aqui, ó. E se você estiver perdido no jogo aqui, você vai ter todas as informações sobre quais missões estão ativas dos NPCs, ó. Temos aqui o Gary, né? Olha só. Não tem nenhuma missão dele aqui. Tem aqui o astrólogo, que você conhece também, conforme o tempo for passando. Não tem nenhuma missão dele também. Temos aqui o inquisitor. Tem aqui uma missão. Uma missão para ele de conseguir os órgãos aqui, sombrios aqui com ele. E é isso aí. Beleza, pessoal? E é isso aí, mano. Aqui é o porão da nossa igreja, ó. Onde a gente está aqui, ó. E são diversas missões, galera, que tem. Isso aqui é onde você constrói as coisas, tá? Em cada local vai ter um negócio desse aqui, ó. Por exemplo, aqui na parte de alquimia, isso aqui a gente só consegue construir aqui na parte de alquimia. Na parte de... Como é que se diz aqui, ó. Isso aqui é a... Onde seria... Aqui é onde a gente faz o vinho. Aqui é onde a gente faz o vinho e a cerveja para a nossa adega. Conforme o tempo for passando, você consegue uma... Uma cervejaria onde você... Os zumbis trabalham para você, tá vendo lá? Não é tudo que os zumbis conseguem fazer, não. Mas boa parte das coisas eles fazem. Pelo menos para manter funcionando, né? Aí tem outra coisinha daquela aqui, ó. Para construir, né? Os itens que você pode construir aqui são diferentes, né? E vamos lá na igreja. Mostrar a igreja para vocês. E por fim, mostrar o cemitério. Ó. Estamos aqui na igreja. A minha igreja já está mais evoluídinha, tá? Aqui, ó. Vocês vão notar de cara, galera. Ó, tem outra coisinha aqui para construir, ó. Aqui você pode construir. Tudo que eu quiser construir na igreja aqui, eu tenho que vir aqui, ó. Está vendo só? Aqui ele diz quais itens são necessários. É, beleza. Aqui são as doações, né? Todo domingo, o que seria isso aqui, ó. O dia do sol. É o dia da missa. Que é onde a gente faz as... Ah, como é que se diz? Faz a missa, né? Beleza. E está aqui o cemitério, ó. Está vendo só? Ó, vou clicar em um túmulo aqui, ó. Isso aqui é corpo. Não foi nem o que ter rei, não. Isso aqui já estava aqui antes. É... Olha só. Ele está com uma caveirinha vermelha e uma caveirinha branca. Ele está só com um de pontuação. Ele podia estar com mais, mas é porque ele tem poucas caveirinhas, ó. Ele tem que ter mais caveirinha branca. Está vendo só? Ele só tem um ponto só, mano. Depois eu vou... Vou desenterrar, tirar esses corpos aí, galera. E colocar uns corpos... Melhor. Ó, esse aqui já está mais ou menos, ó. Mas pode colocar... Muito melhor que esse aqui. Mas é esse aí. Olha só como é que está esse aqui. Beleza? E o meu cemitério já estou expandindo para cá, ó. Aí, galera. Beleza? Esse aqui é um jogo muito legal, galera. É um jogo bem interessante, assim, sabe? É um jogo para você passar o tempo, para você se divertir aí. É bem legal mesmo, cara. Deixa eu mostrar para vocês lá o povoado agora. Vamos lá. Eu vou pelo por baixo da cidade, que é mais rápido. Você pode chegar lá na cidade por aqui por baixo, ó. Olha o zumbi trabalhando para mim aí, ó. É na nossa venda. Aqui, ó. Ele traz para cá e chega um NPC, o carinha lá, o vendedor e leva lá para o povoado. Olha, olha o dinheiro que eu tenho aqui, ó. Aqui seria o centro aqui da aldeia, tá? Aqui é o bar da cidade. Aqui tem uns caras aqui, ó. Onde você compra as coisas aqui e tal. É um jogo bem complexo, assim, sabe? Não graficamente falando, né, galera? Até porque, também, eu não julgo o jogo pelo gráfico, né? Pelo contrário, assim, é um jogo que tem muito a oferecer. Tem muita história, galera. Cada personagem é muito interessante mesmo. Se você gosta desse estilo de jogo aqui, é um jogo que eu super recomendo aí para vocês. Beleza? Você pode estar adquirindo ele na Steam. Aproveita aí as promoções de final de ano aí, galera. Beleza? Esse aqui é o ferreiro, que a gente compra a coisa. Uma dica que eu dou para vocês, ó. Coletem muito carvão e vem vender para ele aqui, ó. Que já dá para você segurar as pontas aí. Beleza? Coletem carvão e vende para ele. Só que depois o carvão vai baixando o preço, tá? E depois não compensa mais. Mas é isso aí. Aqui que é a aldeia. Tem outros locais também para mostrar, mas eu vou... Vai ser conforme o tempo for passando. Isso aqui é um ingresso para ir para o povoado. Só que você não consegue ir. Você não consegue ir lá para o povoado. Eu não sei nem como é que é. Mas beleza. Pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. Olha aqui o burro aqui, levando o corpo aqui, mano. Olha aqui, ó. E ele fala, ó. Esse burro fala, mano. Fala comigo aí, mano. Quem é esse cara? Está me beijando? Está doido? Mas é isso aí, galera. Aqui, ó. Ele está levando o corpo lá. O boneco da Ted lá. Vamos escoltando ele aqui. Bora, bora. Mas é isso aí. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e esperem que vai vir uma série desse jogo aqui, tá? Até zerar. Eu quero zerar esse jogo porque ele é muito legal. Conteúdo. A produtora dele, esses caras são muito dedicados. E esse esforço aqui é merecido, galera. O jogo é top mesmo. E é um estilo de jogo que eu gosto também, beleza? Mas não se preocupe que mais Summer K, jogos de simulação vão estar sempre aqui no canal também, beleza? Mas esse estilo de jogo é um estilo que eu também gosto. Enfim, espero que vocês também curtam essa nova série, beleza? Então, falou, galera. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E fui!